Você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim Eu lhe mando outra explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era meu bem, meu Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu um rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim Que eu lhe mando outra explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era meu bem, meu Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu um rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim Que eu lhe mando outra explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era meu bem, meu Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar Morreu um rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Mande o meu rei, salve o rei, salve o rei Legenda Adriana Zanotto